Bom, ele construiu uma casa flutuante com lixo recolhido da Bahia da Guanabara. Luiz Fernando Bispo, pra cá! Mas... Gostei do visual. Eu, se eu perder mais uns 5 quilos, só vou me vestir assim. Me diz aonde. Pra me ir lá buscar. Tá certo. Quanto é que você pesa só de brincadeira assim? Quando eu tô gordo, 52. E o que que tá escrito aqui na tatuagem? Ellen. Ellen? Ellen. Fui em homenagem a uma escritora, Ellen Golden White. E é o nome da minha filha. Ai, que bonito! Sua filha tá com que idade? 16 anos. E ela mora com você, Bispo, nessa casa? Não, ela mora com a mãe dela. Nós somos separados. Qual é a sua profissão, exatamente? Você tem uma profissão? Mas por que, exatamente? Exatamente, pra gente ficar conhecendo as coisas que você faz, etc. Aquela música, fui biscoiteiro, chafé de táxi, engenheiro, vendedor de loteria. Já foi agricultor na Amazônia. Lixeiro no Hospital Adventista Silvestre. É feirante, mas eu gritava e iria gritar se fosse aqui em São Paulo, continuar gritando. Na construção civil, eu realizo diversas façanhas, como sentar tijolo, emborro e buco, concreto, ferragem. E o que foi necessário pra construção de uma casa, casa... Faz de tudo. De comunidade. Vamos assim. Casa de comunidade. Casa de comunidade. Exato. E aí, você mora onde? Exatamente na área de localização. Atualmente eu tô morando na casa mesmo. Que fica onde? No canal do Cunha. Aí fica próximo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ah, tá. É, no caminho. Tom Zobin. No caminho, exato. No caminho. Você, como é que veio essa ideia de fazer essa casa e como é a estrutura da casa? Eu, desde menino, eu sou nascido e criado na comunidade da Maré. Desde menino eu sempre construí os meus próprios brinquedos e um deles era fazer pequenas balsas pra gente navegar, tomar banho na comunidade da Maré. E daí, então, veio a construção de balsas, né? Eu aprendi a construir balsas. A casa veio após algumas viagens que eu tive pra Amazônia, onde já relatei que fui agricultor lá. Aí eu vi lá que tinham casas construídas em cima de balsas. Aí, na minha última viagem agora, ano passado, ao Pará, eu tive um problema com um blindado no Rio de Janeiro. Aí eu tive que fazer um retiro forçado espiritual pro Pará. Aí lá eu vi casas flutuantes e eu tinha já uma balsa construída. Ampliei o tamanho da balsa. Ela tinha 4 metros por 6. Aí eu ampliei ela de 6 pra 7. E qual foi o problema que você teve com... Ah, eles me pegaram no baile. É constrangedor falar isso. Foi, então, a coisa foi... Chegou assim a... É, foi vergonhoso, foi vergonhoso. É, mas eu vou relatar. Mas por quê? Foi uma coisa sexual? Não, é que, infelizmente, infelizmente... Não pegaram você à força. Eles não saem do carro. E aí é que está o temor da população, porque você não sabe quem está ali dentro. Ah, aquele blindado. Exato. Então, aí eles, num baile lá, eles passaram por cima das caixas de isopor, passaram por cima das barracas, né? Intimidaram a quem estava ali, independente de ser da pá virada, da vida errada ou não, eles intimidaram. E eu fui um dos que fiz carafeu pro lado deles. Aí eles quiseram me revistar. Só que não desceram pra revistar. Lá de dentro mesmo eles me revistaram. E eu... Como ele faz isso? Aí eu até ganhei um apelido lá. Qual é? É, Luiz Sem Cueca. A revista quer dizer, mandaram você ficar pelado ali. É, mandaram tirar a roupa, né? Porque eles queriam ver se eu tinha alguma coisa comigo aí. E virou, então, Lulu Sem Cueca. Luiz Sem Cueca. Aí isso me constrangeu, né? Aí me constrangeu, aí na oportunidade... Mas o apelido podia ser pior. Pior que é isso? Podia, Luiz Pinto Pequeno. Não precisava de coisas que iriam mais... Não, mas esse problema não teria, não teria esse problema. Pois é. Então, no fundo foi até uma propaganda. Olha só, Luiz. Eu chamo você de Bispo ou de Luiz? Como é que você prefere? Bispo. Bispo. Ok. Bispo, como é que é a estrutura dessa casa? Ah, sim. Então, eu tenho uma balsa de 6 por 7, com 1 metro de altura. E o material, basicamente, a maioria deles, 90%, é tirado do próprio canal. Porque o lixo que é jogado no canal, parte dele se mistura na própria água, que é os esgotos domiciliar e industriais. Outros afundam, são sacos plásticos e algum outro pesado que afunda. Então, eu tenho um lixo chamado lixo flutuante, que são alguns pets e isopor. Ele fica flutuando sobre o espelho d'água. E a quantidade é enorme. O primeiro, o que você falou, alguns? Industriais. Por exemplo, o lixo industrial seria metade pesado, seria plástico, plástico, tipo de plástico. Mas isso fica na superfície? Esse bolso de plástico geralmente afunda. É, pois é. E latinhas, latinhas e tudo. O que eu cato é a madeira que flutua, o isopor e a pet. E cada pet é esses mindingão. Refrigerante mindingão. É, mindingão. Se tem um revisão já no mindingão? É, porque existe refrigerante, né, que custa 2,50, 3 reais, 4 reais, naquele mais caro. E o mindingão custa 99. E é feito de que o mindingão? É, guaraná, coca, coca-cola, assim, meia, coca-cola, não coca, coca-cola batizada. Ah, é tudo? É, aí é mindingão. É tudo batizado, quer dizer, de um litro faz 2, 3, é isso? Não é, porque acho que tem menos gás, tem menos açúcar, tem menos xarope. Já vem sem arroto. É até... É. Bom, e aí eu vou mostrar, vamos ver um VT? Quero ver um VT, depois das fotos a gente mostra depois. Um VT mostrando a casa do bispo. Olha só. A casa tá lá... Ah, tá aí. E tem um carro na casa, é seu carro. É. Tá enferrujando. Gente, tem carro, tem... tem... tem bote. Você tem piscina também. Esse filme é velho. Piscina com que água? Não, água limpa. É? Água limpa e colorada. Esse aí é o glorioso, o braço. E tem... tem a outra pessoa que tá ali no barco? Vamos ver as fotos. Você mora com quem no barco? Na morro sozinha. No barco, no... Na casa. A namorada que vai lá. Aquela moça... é uma moça que tá ali? Não. É um secretário. Ah. Você tem secretário. Ah, vamos ver as fotos agora, por favor. A piscina fica ali perto daquele verde. Entre o verde e o vermelho. A única foto que tem é... É essa aqui? Você dentro... Ali dentro. Sexy, sexy. Essa perna ficou famosa. Deixa eu ver a perna toda aqui. Ah! Que coisa sensual essa foto. Também acho, também acho. Bonita. Ah, tijolo. Pode ver o que é tijolo na casa. Pode ver os tijolos. Quanto tempo você levou pra construir a casa? Como eu dependia de recolher material reaproveitável, eu levei dois meses. Mas eu faria ela, se eu tivesse todo o material, os irmãos, eu faria em uma semana. Então você foi recolhendo, recolhendo. A casa virou atração turística ou não? Virou. A pessoa era só pra ver a casa do bispo? Até o próprio secretário de meio ambiente do estado do Rio de Janeiro chegou, foi lá na casa e fez menção dela e a reconheceu como uma obra de arte. Teve um marchando também, reconheceu ela como uma obra de arte. Um marchando de arte plástica? Um marchando de arte plástica. E avaliou em quanto? Trinta mil reais. Só que eu já a doei, ela não me pertence mais. Enquanto eu estiver morando nele, ela é minha. Mas após eu tiver minha casa, eu tiver minha casa fora da água, aquela casa, a minha intenção é doar, já doei, para fazer um museu ou uma casa de cultura para a comunidade da Maré. Porque a minha intenção é levar turistas pra dentro da comunidade. Aquele ali, aquela casa já é o primeiro atrativo turístico dos quatro que eu quero colocar dentro da comunidade. Agora, vem cá, você tinha uma série de livros também, não tinha? Eu já li mais de 500 livros. Só que aí esses livros, eu, quando eu estava dando traço, eu estava incomodando já na casa dos meus pais, da minha mãe, aí eu os doei lá no Arpoador. Tanto é que tem livros por aí meu, principalmente no Rio de Janeiro, que tem os carimbo, né? Livraria Tatu, e eu doei esses livros. Livraria Tatu? Tatu, é porque o meu apelido também é Tatu. É porque eu fui enterrado vivo. Quando você foi enterrado vivo? Em 2004. Em 2004 você foi enterrado vivo? Prova, prova. Quando eu fui enterrado vivo? 142 dias. Não, essa era a intenção, eu só fiquei 48. É, não é mal. Não, um terço. É, no fundo do poço. Agricultor se enterra na Avenida Brasil, em frente à Vila do João, determinado a bater recorde de permanência num buraco. Qual era a... O teu tem gelo, o meu não. Você quer gelo? Quer? Tem um uísque mesmo, né? Quer um uísque? Tem um uísque. Ô, Alex. Senhor João. Eu vim pensar que é uísque pro nosso bispo, por favor. Foi nosso, senhor João. Senão ele vai se queixar ao bispo. Tudo bem, senhor João. Essa foi a infame, meu irmão. Qual era a sua intenção ao se enfiar nesse buraco? Bater um recorde de permanência. O recorde atual vai 141 dias. O recorde atual... 141 dias enterrado. Eu pretendo ficar 142. Tem alguém que já... Já ficou nos Estados Unidos, em Maine, no Texas. Mas é difícil competir com a maluquice americana? Não, não vou ficar. Mas eu vou, a minha intenção é que vai ficar. Eu vou ficar. O buraco de lá tem ar-condicionado, tem geladeira. Mas é primeiro mundo. Pois é, outro buraco. O buraco aqui... Não, mas... Não tem. Tem que ficar no terceiro mundo mesmo. E agora eu vou fazer dentro da maré. Vou me enterrar dentro da maré. A caneca continua comigo, né? Continua. Continua, claro. Você merece. Eu vou tomar muita cerveja com essa caneca. Ah, porque você quer levar a caneca. É isso? É a intenção. Você sabe que ninguém leva a caneca. Eu troco ela. Não, não precisa trocar. Pode levar a caneca. Deixa eu ver essa joia que eu achei bem bonitinha. Ah, é um garfo. Eu trouxe ela pra você. Ah, e o livro que tá no seu bolso, qual é? Ah, é a que eu tô lendo. Ellen White. Ah, Ellen. Tá aqui. Ellen White. Vidas em cima. Ela me ensinou a ser ufólogo. Ah, tem isso também. Ah, esse papo vai... Eu já vi que vai longe. Você vai tomar o seu uísque. E nós vamos continuar daqui a pouquinho. Vilen, chama a nossa vinheta, por favor. Tenho aqui ao meu lado o Luiz Fernando Bispo, que além de construir uma casa flutuante com lixo, também pretendia bater o recorde de ficar 142 dias no fundo do poço. O recorde de permanência no buraco é de um americano... Coutin Bill White. Como é o nome? Coutin Bill White. Coutin Bill White. Eu não coloco também em inglês que eu sei falar. É, claro. Até em inglês eu falo errado. Ele ficou 141 dias. Você depois pode fazer uma turnê pelo Brasil com o seu buraco. Leva o buraco. E vai se enterrando pelo Brasil inteiro. Agora, por que que depois de 40 e pouco... Quarenta e quantos dias? 48 dias. Por que que depois de 48 dias você saiu do buraco? O que que começou a dar? Eu não consegui patrocínio. Não consegui apoio a suficiente pra poder continuar. Pra ficar... Ninguém quis patrocinar um evento... Nem agora com o negócio dos jogos pan-americanos? Não, agora a história é outro. Vai ampliar. Não, mas a intenção é me enterrar durante os jogos pan-americanos. Mas só que dentro da lama da maré. Eu vou me enterrar abaixo. Na lama. Abaixo do nível da água. E respirando como? É, por um cano, um duto, um cano de 100 milímetros por onde vai entrar o oxigênio, a comida, a água. Tudo ao mesmo tempo? Não, vai entrar quando eu necessitar e vai sair também as necessidades fisiológicas. Pelo mesmo cano? Só que hermeticamente fechado. Hermeticamente fechado. Mas não era bom botar um cano, vamos dizer assim, um cano pra entrada e outro pra saída? Não era bom? Não, mas já inventaram o fechamento hermético. Não dá problema. Como é que é o negócio do fechamento? É muito simples. Se você colocar um recipiente dentro desse vidro, ele não vai sair daí. Se você fechou, tampou, você pode puxar que vai. E você, dentro da lama, vai conseguir fazer tudo isso? Não vai misturar com a lama? Não vai saber o que é lama, o que é seu? Qual é a sua e qual é a do... Não, eu não fico dentro da lama. Vou ficar dentro de um caixão. O caixão tem um metro e meio cúbico de ar. Tem um metro e meio cúbico de espaço. Onde dá pra me sentar, deitar. E tenho toda uma vida regular, né? Ou seja, não vou ter espaço pra ficar em pé. Uma vida regular eu não diria, né? Que vai ser difícil pra se movimentar. Não, vai ter 80 centímetros de largura. Seria como se você estivesse nesse sofá. Ah. Ah. Conforto. Sentado, sentado. Só esse espaço. Um pouco mais largo. E a altura de eu ficar sentado. Você tem treinado já? Já, já. Treino. Tem dia que eu passo oito horas no diante da televisão. Até chegar o Júlio Soares. E fica lá no caixão? Não, lá em casa, sentado no sofá. Ah, treino é esse. Ficando no sofá. E dorme? Não, enquanto o Júlio não passar, vou dormir. Ah, não. Não pode? Não pode. Não pode. Mas, digo, lá nesse... Agora, quer dizer que você poderia ter batido o recorde... Isso aí é uma coisa um pouco argentária. Você pensar só no patrocínio. Quer dizer, não, eu não vou ficar sentado. Eu não vou bater o recorde porque eu não tenho patrocínio. Não, não, não. Vou esperar os jogos. Agora, Pan-America, não vê se... Se isso entra como... Se isso entra de toda uma infraestrutura. E que infraestrutura seria essa? Uma pessoa para tomar conta de mim durante 24 horas, que tem um custo. A pessoa tem que ganhar. Claro. No início, foi um frisson, até os visitantes deram um gorjeto, mas depois esqueceu. Exato. Mas é porque não estavam na internet. A minha intenção era colocar na internet um abercão lá dentro e as pessoas saberem da divulgação. E como eu me enterrei próximo à comunidade, ou seja, a favela, então as pessoas tinham um receio de se aproximar da comunidade para poder visitar, apesar de ter o interesse de querer. Só que agora, lá onde eu pretendo me enterrar na lama, que fica de 60 a 80 dias, eu já estou com toda a infraestrutura para a internet, já conseguimos. E aí, inclusive, é mais fácil fazer essa excursão, levando a lama pelo Brasil inteiro. Ó, essa lama aqui é lá da competição dos jogos. Não, mas se eu tiver que levar ela só para Brasília. É difícil passar a ser competição olímpica, o negócio da lama. Mas há sempre uma esperança, já pensou? Venha se inscrever aqui. Agora, quando você estava no buraco sem ser lama, como é que chegava o alimento e exatamente a outra parte, assim, da manobra? Como é que fazia? Eu usava pinico, pinico forrado com saco plástico, durante milênios o ser humano usou pinico. É, mas não no buraco. Usava o ar livre. É, esse é um dos problemas, o odor. Mas eu montinha lá dentro um bom ar, para poder alegrar o ar, amenizar os efeitos. E eu evitava comer comida crua justamente para não fermentar. É, tem razão. E a urina em garrafas. Garrafas descartáveis. Esse é o lindigão. Sei, esse do lindigão. Mas não havia um perigo de contaminação daquilo que você comia ou não? Não, porque eu tinha uma certa higiene, né? Era o meu espaço, eu podia manter uma certa higiene. Isso é fundamental. Sobretudo quando você está morando num buraco, ô bispo. Claro, tem que manter a sepsia do buraco. Existe tudo um preparo, não só psicológico. Olha, o que tem gente por aí que não limpa o buraco, você não faz ideia. Mas é que é claro que tem os problemas dos seus buracos, né? O buraco eu sei que é sempre limpo. Agora, fala para mim o seguinte. Você de repente... Deixa eu ver aqui o que você faz as... Ah, sim. Deixa eu ver. Um presente, sim. Ah, obrigado. Olha que bonito. Feito com um garfo. Garfo, garfo. Olha que legal. Cadê o cabeleiro? Os outros vão ficar te odiando, mas tudo bem. Mas eles não são do sindicato. Ah, é verdade. A não ser o peruca que... O Pira, que usa essa peruca que parece uma touca, tá vendo? Com esse formato de ninho de pomba bêbada. Olha que legal. Esse garfo é de sobremesa? Daqueles pequenos? Eu não sei, estava no lixo. Mas você deu uma lavadinha nele antes, né? Ou não? Na dúvida, eu... Você lavou? Quem é que está com você? Ali. É um papagaio de pirata. Como é seu nome? Sandra. Sandra. Muito prazer. Sandra? Prazer é todo meu, senhor. É Sandra? Sandra. Sandra, qual é a sua ligação aqui com o bispo? Irmã. É... Fazer o quê, né? A gente não escolhe. Mas meus pais treinaram nela. Ela é mais velha. Meus pais treinaram ela para me fazer. Para caprichar. Então, você faz o quê, Sandra? Sou professora. Olha, que maravilha. Parabéns. No pré-jardim. E você... Você lavou, então? Você é professora, uma pessoa responsável. O que você acha dessa... Dessa estrutura higiênica do buraco do bispo? Não concordo. Hein? Eu não concordo. Eu nunca participei. E na lama? Pior ainda. Não precisa ser mais moderna, mas... Você vai ver. Isso nos Jogos Panamericanos vai ser um... Um estouro. Um sucesso. Mas não tem contato com a lama? Não, é claro. A lama é só para chamar a atenção. Vou ficar enterrado na lama. Todo mundo pensa que você está dentro da lama. Mas aquela lama vai ser tirada de lá. Pelo menos foi promessa, né? Quem prometeu? O governo. De tirar a lama de lá. De tirar a lama de lá. Então, como é que... Você acabou de falar, vou ficar enterrado na lama. Mas acho que vai dar tempo antes de enterrar. Vai dar tempo. Ele vai tirar depois. Ah! Tá certo. Depois dos Jogos Panamericanos e tal, aí ele tira a lama. Primeiro ele mostra a lama para o mundo inteiro. E aí... Aí depois ele tira a lama. Espero que tire, né? Secretário. Pou uma ideia. Você acha que corre o risco do prefeito do Rio adotar essa medida do feirante mudo? Porque tem o feirante... Tinha o feirante falado. Agora também. Querer. Pode ter querer. Mas poder é outra, né? É difícil. Vamos fazer uma feira embaixo do prédio dele, da janela dele. Qual é a sua ligação com a ufologia? Eu, aos 11 anos de idade, eu fui arregimentado por uma igreja que me ensinou os dogmas cristãos. E aí passou a me ensinar, me ensinou a ler livros, a estudar a Bíblia. Mandaram que eu buscasse e descobrisse a verdade. Quando eu descobri, o que que eles fizeram? Me expulsaram. Vai ver que a verdade que você descobriu não era a mesma que eles tinham descoberto, ou não? Exatamente. Vamos partir de um princípio de interpretação de texto. Muito bem. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Fez o Senhor Deus cair um pesado sono sobre Adão. Hein? Fez o Senhor Deus cair um pesado sono sobre Adão. Abriu a sua carne, tirou uma costela e formou uma mulher. Princípios básicos da clonagem. Pesado sono, anestesia. Abriu a sua carne, cirurgia. E se ele tirou uma costela e fez um outro ser, isso é clonagem. Todo respeito. Muito bem. É? É, a primeira mulher foi um clone. Muito. Quer dizer que todas essas pessoas que fazem campanha contra a clonagem, estão indo contra um princípio bíblico. Bíblico. Outro ponto científico bíblico. A virgem conceberá e dará a luz a um filho. Há dois mil anos atrás, nós, seres humanos, não tínhamos conhecimento científico, muito menos tecnológico. E há dois mil anos atrás ainda existiam virgens. Exato. Não, mas tem muitas aqui. Não, claro. Tem muitas. Já naquela época já havia. Os óvulos são todos virgens. Os óvulos femininos. Então, o que acontece? Quando Maria, com todo respeito, nada contra a religião, pelo contrário, estou dando até uma luz científica dentro das escrituras sagradas. Sim. Estou aqui exaltando-a. Acabou. Exaltando-a. Mas hoje, qualquer virgem que ovule... A dose foi muito pequena. Foi pequena a dose. Qualquer virgem hoje que ovule, ela pode ser mãe. É só fazer a insinuação artificial. Em 1982, lá na Inglaterra, a Heloísa, ela se tornou o primeiro bebê de... O segundo bebê de proveta. Com todo respeito a Cristo, com todo respeito aos religiosos, aos cristãos, que eu quero ser um, Jesus foi o primeiro bebê de proveta. Porque Maria foi inseminada artificialmente, visto que só existe uma forma natural de qualquer mamífero se reproduzir. Que é a cópula, a enxertia e o sexo. Eu não entendo porque que você foi expulso dessa igreja. Eu não entendo. Eu não entendo. Você apenas deu uma... Você deu um embasamento científico a certos acontecimentos. E eu desafio a qualquer hermenêutico aí das igrejas e até os cientistas que são contra as escrituras sagradas a provarem que esse relato bíblico não seja realmente princípio de clonagem e proveta. E detalhe, sobre Cristo. Por ele não ter tido um pai humano, só uma mãe humana, ele é um ser híbrido. Porque se ele é Deus, ou seja, alienígena, como eu acredito, viajante do cosmo, e ele é homem, ele é um ser híbrido. Aí é onde entra a política de ele ser o nosso representante. O óvulo de Maria foi fecundado por um ser que não é humano. Não foi José. Se eu tiver que aceitar que Maria é virgem e foi mãe, e não fecundada por José, eu tenho que tentar descobrir de que forma foi. E a Bíblia foi bem clara, com todo respeito. O Espírito Santo fez com que Maria se tornasse virgem. Não. Eu não estou dizendo que ele... Se tornasse mãe. Perdão, é virgem. Não, mas virgem é só ser mãe. É, é uísque. É bom. Eu vi que é bom que você já está lacrimejando um pouquinho. Então, aí, é que eu estou com mais de uma cachaça, daquela purinha de Minas, né? É, tem cachaça? Tem sim, sim, eu já. Traz uma cachaça. Uma cachaça tem lá na comunidade bastante. Ah, não precisa. Mas deixa, ele pega... É, dá uma dote se achasse que ele pode misturar, ficar uma coisa mais direta. Não, não, não. Não está bom. Mas, ô, peraí, eu preciso te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Ah, você conhece bem a Bíblia. Você leu a Bíblia quantas vezes? É, consecutivamente quatro. Quatro. Ah, o que é que Deus criou no primeiro dia? No primeiro dia ele fez o quê? É... Você lembra? Ele não criou, ele mandou que viesse uma luz. Veja bem. Tá, peraí. No primeiro dia... Os céus e a terra. Os céus e a terra. No segundo dia... A luz. A luz. O sol e os planetas. Não, 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 não. A luz, porque o sol e os planetas foram criados no quarto dia. No quarto dia só. O sol. Veja bem. Então, é o seguinte. Partindo do princípio Bíblia. Não, tudo bem. Foi no quarto dia. No quarto dia. Ah, quanto tempo levou esse primeiro dia bíblico? Já que não havia sol. E o sol... Ausência de luz e ausência de calor. Quanto tempo durou? Posso vir todo dia pra cá? Pode, claro. É... Ausência de luz... Não, não. Ausência de calor. Quanto tempo você acha que durou o primeiro dia? Já que não tinha o sol. Porque a medida do dia é 24 horas por causa do sol. Não tinha o sol. Esse primeiro dia pode ter levado um bilhão. Não, não. Salmos 90, versículo 4. Não. Estou respondendo. Estou respondendo. Estou respondendo. Parece um maluco. Estou respondendo. Salmos 90, versículo 4. Está escrito assim. Um dia para o Senhor teu Deus é como se fosse mil anos. E mil anos é como se fosse a vigília do amanhã. Então, um ser que não está vinculado à morte, o tempo para ele é infinito. Ele não está preso ao tempo dos 40, dos 60. Logo, no sétimo dia descansou e fez tudo em seis dias. A medida é inteiramente diferente daquilo que o sujeito que leva aquilo absolutamente com rigor está errado. Quer dizer, o primeiro dia pode ter durado um trilhão de anos. É impossível. O próprio petróleo é uma fonte de estudos. O petróleo, para ele ficar pronto, para se tornar petróleo, ele tem que cozinhar no mínimo 10 mil anos. Então, ele já foi restos de animais e vegetais. Para que esses animais, para que se tornasse petróleo, esses animais e vegetais, eles tiveram que ter sido sobterrados para poder se tornar petróleo. E esperar, no mínimo, 10 mil anos de decomposição para poder se tornar petróleo. Deixa eu brindar com você um pouquinho. Com o quê? Você quer com uísque, cachaça ou o quê? Tem que beber. Se brindou, tem que beber um pouquinho. Minha mãe durma cedo hoje. Não, ela vai dormir bem. Olha, mãe, foi só aqui, tá? Só para... Cadê? Não, tem que beber uns dois um pouquinho. Não. Agora, para tirar o gosto, um golinho de uísque. Isso não é com inveja. É? É, ah, não é com inveja. Muita. Deve ver que a minha irmã vai me levar para casa. Olha o olhinho, está brilhando o olhinho, que está uma beleza. Olha só, e você falou em ufologia, você teve algum contato com algum ser extraterrestre? Eu não preciso. Não? Então não teve. Não, não teve. Já viu algum objeto voador não identificado? Não, mas mostra dentro da Bíblia vários. É? Mostra, mostra. É, Ezequiel, capítulo 1. Ah, aquele das três cabeças, uma de quatro. Quatro rodas rodando dentro da outra. Não, e a cabeça? A cabeça? Tinha uma cabeça de águia na frente? Ah, esse aí, Ezequiel. Esse aí, Daniel. Daniel, capítulo 4, 6. Esse aqui, Ezequiel também. Você que leu o 4, Ezequiel também. Descreve como se fosse um astronauta. Hum, hum. Hum, hum. Quatro cabeças de águia, homem, urso, águia, homem. Eu esqueci os outros dois. Tá fazendo efeito. É, pois é. Tá fazendo efeito já. É. Mas é que quando você vê que quatro rodas girando uma dentro da outra, se for sendo de metal, elas criam um campo eletromagnético. É. E se você vê que as rodas eram tão altas que metiam medo. Ou seja, elas corriam e tornavam-se semelhante ao relâmpago. Então, velocidade da luz que o homem, naquela época, andava de carroça e cavalo. Não tinha condições. Ou a pé, né? Tanto é que Ezequiel ficou sete dias atônito com a visão que ele teve. E ele viu um trono sobre a visão dele como um ser semelhante ao homem. Você deve ter lido, você viu. E o outro caso também foi ele. Era tudo a semelhança dele. A semelhança dele. A semelhança. Exato. E eu preparei isso. Ele era meio... Era muito preciso. Era como a semelhança, o seu parecer. É. Então, tudo, ele não tinha condições hoje, não tinha na época condições de discriminar o que ele viu. Então, ele comparava com o que ele conhecia. E naquela época, ele só usava o barro, a madeira e restos de animais, os objetos que eles tinham, a matéria-prima que ele tinha. Hoje, nós temos a infinidade. E a maioria do nosso povo não sabe do que é que o vidro é feito. É verdade. Chama um estudante e aí, de repente, ele não sabe do que é que o vidro é feito. É verdade. É verdade. É ignorância. É ignorância, infelizmente. Você deu a revista? Não. Deu a revista? A revista? Ah, você deu. A quem? Não, não. Na revista diz assim, que eu acredito que o que as religiões estão fazendo é uma lavagem cerebral. A revista quem? Exato. É uma lavagem cerebral. Infelizmente, o nosso povo, com todo respeito a Cristo, estão usando o Cristo como bengala. E não é verdade. Agora, a gente já está... Isso não tem que ser assim. A gente já está no final do nosso papo. Eu queria que você dissesse para a gente, acho que é um interesse geral de quem está em casa e aqui, quais são os seus planos para o futuro, além do buraco? O próximo agora, eu estou fazendo o segundo, vai cair. Vai cair é o nome do meu ultra leve. Bom nome? Não. Tem as fotos aí, tem as fotos aí. Tem as fotos aí. Vai cair. É o nome do ultra leve. Depois eu vou me enterrar dentro da lama. E o quarto, eu vou voar num balão. Bom, não tem o balão, só que é de papel. O primeiro nunca... Eu sei, em toda a história do baluísmo, ninguém nunca voa num balão de papel. Eu seria o primeiro a voar num balão de papel. E aí essa será pelo quarto. Com rede, né? Não. Não precisa. No couro. Nós vamos terminar mostrando duas fotos, já que o nosso próximo papo é sobre aviação. Então, nós vamos mostrar aqui duas fotos do ultra leve que o bispo pretende... voar com ele. Isso aí vai cair um. Ele é feito... É de garrafa, garrafa. É de garrafa. É que eu tenho quatro, cinco graus de miopia, eu tenho que olhar nesse. Tá, tudo bem. É de garrafa de plástico, do... Exato. Do mindingão, não. É o mindingão. Do mindingão. É o mindingão. De casca daquele material de isopor onde guarda ovo. Não dá pra fazer uma boa asa ali porque é leve aquilo. Não, mas não tem estrutura. Ele já vem bonitinho se colar tudo com o Araldite. Mas não tem estrutura. Tem outra foto. Tem. Esse aí é o mindingão. É o mindingão 1. Não, isso aí vai cair 1. O que eu tô fazendo agora é vai cair 2. E é você que vai pilotar? Ou vai... Claro, eu vou dar a minha glória pra outro. Conversei aqui com Luiz Fernando Bispo. Obrigado. 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 Obrigado.